O Museu Municipal fica situado na Alcaidaria do Castelo da Cidade. Reúne parte dos achados arqueológicos mais significativos, essencialmente conjuntos de peças recolhidas em áreas urbanas e costeiras, no âmbito de projetos de investigação, prospeção e achados ocasionais. Depois, existem ainda outros pólios, que estão a ser alvo de estudos guardados em depósito, provenientes, por exemplo, da antiga Sociedade Filarmónica Marçal Pacheco, de Pedro Freitas e do fotógrafo Guerreiro. Atualmente, o museu exibe uma coleção de arqueologia com peças oriundas de campanhas que decorreram em vários lugares do concelho. Distribuem-se de acordo com sequências temporais e atestam a presença humana em Loulé desde a pré- e proto-história, atravessando os períodos da romanização e da islamização na Idade Média. Aleg numda Alegria submarinos Alegria de reação DIMO Alegria de reação Alegria de reação Legenda Adriana Zanotto Na última sala do museu podem ser vistas outras peças, não só da Idade Média como também da Idade Moderna, provando o quanto é importante a nível cultural, religioso e económico o convento de Nossa Senhora da Graça na antiga Vila de Loulé. Legenda Adriana Zanotto A cozinha tradicional no primeiro piso da Alcaidaria do Castelo constitui também uma coleção visitável que proporciona uma viagem afetiva às cozinhas das casas algarvias, onde a lareira e a panela transmitem uma sensação de bem-estar. Mas o espólio desta coleção é numeroso e diversificado. E dele constam ainda, entre outras peças, o tabuleiro e a tábua para tender a massa para o pão, talheres e utensílios de cozinha em alumínio, a mó para moer o milho e obter a farinha para fazer o charém, pratos, travessas e tachos de cobre e arame, cabaças e cocharros de cortiça.